No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles, produção Seja Barra, apresentação Iracy Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Estamos aqui novamente, eu, você e Joana de Ângeles, para entrarmos em Plenitude. E para entrar em Plenitude, não tem nada melhor que projetos em nossas vidas. Não deixar nem a mente vazia, nem o tempo ocioso. E para isso, tem um convite para me fazer. Olha só, unir o útil ao agradável, a realização e a caridade. Como assim? Estamos aqui, convidando você para fazer uma viagem conosco. Vamos ao México? Essa viagem é boa? Com certeza! Olha só, anota aí na sua agendinha. De 2 a 12 de outubro deste ano 2019. Eu estou te convidando mesmo, olhos nos olhos, para ir ao México. Para a gente fazer uma viagem com cunho espiritual, fazendo os passos de Juana Inês de la Cruz. Que nada mais é a nossa mentora Joana de Ângeles. A vida que ela teve, o local, na fazenda onde ela nasceu, os dois conventos que ela foi. Por que ela ficou em um? Por que depois foi ao outro? Qual foi o movimento que ela fez naquela época? Uma mulher muito além do seu tempo. Uma mulher muito além do seu tempo. E com certeza, porque ela mudou aquele povo. Tanto que marcou a história, que hoje ela continua sendo a cara de uma moeda. De lá, do México. Por que? Uma mulher que estudou mais de 4 mil livros. Numa época que a mulher não podia ler, escrever, não aprendia isso. Ah, onde ela vai? Ela toca o reboco e muda realmente. Todas as suas encarnações. E nós vamos poder, sim, vivenciar esse lado de cunho espiritual. Onde nós vamos, claro, além de estar, conhecer a história, sentir algumas coisas diferentes. Divaldo Franco vai estar no México. Exatamente no Congresso. Nono Congresso Mundial Espírita. Vai ser maravilhoso. Nós estaremos lá. E você vai ter direito nesse pacote a ir a esse Congresso. Vai ser imperdível. Porque também estamos conversando com nosso amigo querido Divaldo. Onde ele conta algumas particularidades dos seus diálogos com Ruana Inês Bela Cruz. E, claro, muitas emoções rolam por aí. Como dizem, muitas magias. E a gente vai poder contar um pouquinho do outro lado pra você. Vale a pena? Muito! Então, acesse o nosso site conscienciaeditoraeventos.com.br Por que nós estamos fazendo esse trabalho de eventos na editora? Fazendo esse trabalho para unir essa viagem de cunho espiritual à construção do educandar de Joana de Anjos. Existem muitas crianças que vivem em zona de perigo, em local de dor, sem condições de participar de uma outra oportunidade de vida, através da educação. E que acaba sendo influenciada e levada pelas mãos daqueles que participam do tráfico, do crime, de tantas outras coisas, perdendo o foco na vida. E, através da educação, tudo isso pode mudar. Podemos tirá-las da prostituição, como podemos também tirá-las dos casos mais sérios, onde mãezinhas de apenas 11 anos brincam de boneca com o seu bebê. Então, vamos mudar essa realidade com a construção do educandário Joana de Anjos para um estudo, uma mudança de vida em período integral, com aprendizado de duas línguas, mais artes, enfim. Vamos dar o direito, aquilo que eles têm direito de crescer. E convido você. Então, você adquirindo esse pacote, você vai estar colaborando com essa obra social das unidas. Então, vem, vamos para o México. É o primeiro passo da nossa viagem e com o espiritual. Depois a gente vai para outros. Ah, se isso, vai para... Ó, anota aí, depois a gente conversa. Tá bom? Bom, e hoje estamos com uma convidada querida, uma convidada muito especial, que vem bater um papo, olhos nos olhos, as emoções da vida dentro de um órgão onde se tem risco, perigo, como é que são a vida daqueles que doam a sua vida para salvar a nossa. Sim, nós estamos falando dos policiais. Então, hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, que vem falando dessas emoções. Quais são essas dificuldades? Estamos aqui com a Márcia Storani. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Presta atenção, olha só, pessoal. A Márcia é graduada em Psicopedagogia e mestre em Psicologia de Educação. Olha só, vamos acertar os passos aqui. Atuou muitos anos na escola de formação da Polícia Militar. E até receber um convite para atuar na Guarda Municipal, ali ela permaneceu. Quando foi para a Guarda Municipal, permaneceu seis anos. Então, tem muita experiência. Porém, algo mudou a sua vida. Algo muito especial. Ao receber um diagnóstico de câncer na terióide, ela passou a avaliar quais são as emoções na vida dela. Qual é a tensão? Quando trabalhamos, muitas vezes, numa linha extremamente estressante. O que isso pode mudar na nossa vida? E quando passamos por uma experiência dessa forma na vida, quais são os valores da nossa vida e o que modificam? Como psicóloga experiente, vamos bater um papo. Anote tudo na sua agendinha, porque é muito bom. Márcia, você foi psicóloga na Polícia Militar. Os policiais vivenciavam, assim, um cotidiano de violência. Como a gente sabe, o Rio de Janeiro é terrível. É possível dar algum suporte emocional para que eles possam conseguir lidar com tanta violência dentro das suas experiências diárias? Eu entrei na Polícia Militar como estagiária e, depois de formada, eu assumi uma função dentro da Escola de Formação de Oficiais. Então, a gente preparava os alunos para irem para a rua. Então, assim, a gente tinha um trabalho bom ali. E eu sempre procurei conduzir, que eu também dava aula de Psicologia Social, conduzir as experiências de dentro de sala de aula em situações. Eu criava uma situação, as minhas provas, inclusive, as minhas avaliações, eram situações práticas. Você está na rua, nessa, 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 acontece isso, isso, isso. Como você resolve? Porque eu queria treiná-los justamente para isso, para lidar com as suas emoções num momento de perigo, num momento de efetivar o conhecimento que ele adquiriu na escola. Então, não basta você ficar falando de teorias. Mas como é que você vai aplicar isso na prática? Como é que você vai lidar com essa ou essa ou aquela situação? Como é que você vai controlar o seu emocional? Como é que vai ser a sua reação psicológica diante daquele momento? Então, esse era o objetivo que eu tinha durante os três anos que eles iriam passar ali dentro da escola. O que eu acho que acontece, isso era uma coisa que eu meio que brigava à época, era no não acompanhamento. Dentro da Polícia Militar existe, sim, a psiquiatria, o psicólogo, lá no hospital. Mas eles não vão, porque existe o estigma, né? Você foi lá no psiquiatra, você está doido, você está isso, você está aquilo. Então, no dia a dia do trabalho prático, quem não consegue lidar de forma adequada com as suas emoções e com esse trabalho extremamente estressante, é um recipiente. Vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. Se você não vai buscar ajuda, esse recipiente, ele vai transbordar. Com certeza. E aí, mas vai transbordar de que forma? É uma incógnita, né? Porque a psique do ser humano, ele é uma interrogação. Com certeza. Ele pode se tornar extremamente violento, ele pode levar problemas para dentro do seu seio familiar, ele pode surtar. Então, isso era uma coisa que eu acho que deveria existir dentro. Eu não digo que cada batalhão deveria ter um psicólogo, não. Mas eu acho que em determinadas situações, aquele grupo, aquela guarnição, vivenciou um momento extremamente estressante, que aconteceu alguma coisa fora do padrão. Vamos lá conversar com o profissional, vamos lá fazer uma reunião, vamos lá entender como é que está você nesse momento, depois dessa situação. Isso era uma coisa que não existia, né? E aí não basta você preparar o sujeito aqui, botar ele na perfeição, se você não tem um acompanhamento dessa vida profissional. Com certeza. Então, isso era uma coisa que eu, à época eu meio que, acho que meus cabelos, parte deles vieram daí, dos meus cabelos brancos. E lidar com a violência rotineira, embrutece o indivíduo? Eu acho que, de certa forma, ela vai... Não é que ela cabe com o emocional da pessoa, mas aquilo vai se tornando tão corriqueiro, né? Ele vai vivenciando aquilo na sua prática diária, que de repente ele vê um cadáver, hoje ele se choca, mas na quarta, quinta vez ele já não vai se chocar mais. Então, ele vai se tornando, eu acredito que ele vai guardando as emoções, até como uma forma de se proteger psicologicamente, né? Só que com o passar dos anos, ele vai se tornando uma pessoa um pouco mais rocha, sabe? Um pouco mais fechado, mais frio, porque não tem outra solução. É uma prática profissional muito difícil, muito estressante. A cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro é muito complicado, então não tem como você não se blindar. Na verdade, eu acho que a expressão é essa. Eles tentam se blindar, só que na medida que eles vão se blindando e com o passar do tempo, eles vão perdendo um pouco da sensibilidade. Com certeza. A gente se habitua a ver determinada violência, determinada situação, e é como se ela deixasse de ser tão violenta. Passa a ser um cotidiano, né? O alto de resistência costuma gerar alguma repercussão psicológica para o policial? Depende. Depende do nível e do tempo que ele já está na rua. Eu acho que o policial militar, quando ele já está na prática profissional há muito tempo, isso passa a não ter muita relevância psicológica para ele, emocional. Foi um ato profissional. Mas eu acho que de início, quando tirar a vida de uma pessoa, não é uma coisa natural. Com certeza. É contra as leis divinas e é contra as leis dos homens. Então, na medida que isso acontece pela primeira vez, e que pode acontecer, dada a prática, né? A natureza do seu serviço, eu acho que isso de início, não tenha dúvida, isso vai causar um impacto muito grande nesse profissional. Mas, como você falou anteriormente, vamos se acostumando. Nós nos acostumamos. É. Nós moradores do Rio de Janeiro, talvez uma pessoa que mora no interior, talvez não consiga entender exatamente, ou alcançar exatamente do que a gente está falando. Mas acaba sendo... Outro dia, um amigo do meu filho disse que estava no ponto do ônibus e chegou um grupo com um fuzil para assaltar o trabalhador que estava no ponto do ônibus. Mas ele falou isso com uma naturalidade... Tipo assim, nossa, mas... Porque para nós, população, já virou natural. E para o policial militar, na medida da sua prática profissional, acaba virando isso. Mas, não é da ordem natural das coisas. Então, eu acho... Aí que eu acho que esse profissional tem que ser acompanhado. Porque não pode virar uma coisa natural. Com certeza, porque nós sabemos que não é. É uma agressão íntima. A pessoa ver, presenciar uma situação de tirar a vida de alguém... É impossível não chocar, não mexer, não emocionar, não trazer alguma coisa, alguma dor, alguma coisa que impressione. Sim, sem dúvida. Mas, o fato da pessoa passar por essa situação inúmeras vezes, eu acho que ela fica como que meio... Anestesiada. É, anestesiada, adormecida. Isso. Então, ela registra e somente somatiza junto com a dor primária dela. Exatamente. Por isso que você vê, com o passar dos anos, policiais militares, muitos estão de licença médica, porque acaba somatizando no corpo físico a questão emocional. Mas, você sabe que existe uma coisa muito boa dentro da polícia militar, que são os grupos religiosos. Ah, que bacana. São grupos evangélicos, são grupos espíritas, são grupos católicos, existem dentro dos batalhões, existem dentro das escolas de formação. E, assim, em determinado dia da semana, eles se juntam para estudar, de acordo com a doutrina escolhida daquele grupo, para orar e para trocar experiências. E eu acho que isso é um suporte muito bom para aquele grupo. Isso acontece com frequência. Do ponto de vista espiritual, como é que funciona a responsabilidade pela morte de alguém quando ele está em serviço? Porque ele tem uma visão, né? Tipo assim, ah, foi um trabalho que, tipo assim, ou ele ou eu, né? Então, foi um trabalho da minha profissão. Mas, em realidade, como ele se vê nessa situação? Porque ele olha e sabe que ele é um religioso, como você acabou de falar, ele está... Então, como é que isso muda ou não alguma coisa nele? Mudar vai sempre mudar. Eu não acredito, de verdade, como profissional e como pessoa que já segue a doutrina há 30 anos, eu não acredito que uma pessoa tire a vida do outro, seja lá em que circunstância for, e que passe por aquela situação e permaneça exatamente igual como ela era antes. Impossível isso. Impossível. A diferença vai estar como ele vai lidar com essa situação. Tá nas escrituras, né? Que se você tira a vida de alguém por conta de estar se protegendo ou protegendo o terceiro, é uma outra coisa. Então, eu acho que tudo vai depender de como ele vai lidar com isso. Por isso que um suporte psicológico é importante, por isso que o suporte espiritual, independente de qual doutrina religiosa seja, é importante, porque ele vai ter que lidar com aquela situação da melhor maneira possível. E o que vai favorecer ou não, ele lidar com isso, são essas bases que ele vai ter. E esse suporte que ele vai ter. Mas não tenha dúvida, ninguém passa por uma experiência dessa e sai da mesma forma. Do mesmo jeito que entrou na vida. Não tem como, não tem como. Dentro de toda bagagem espírita que você traz do conhecimento dos seus estudos, os processos obsessivos, em caso dessa natureza, são possíveis ou são prováveis a acontecer? Como é que você vê essa questão? Ah, eu acho possíveis, prováveis, e você quando tem um mínimo de conhecimento doutrinário, você consegue perceber o que que acontece. Porque, infelizmente, no momento desse que um policial, na sua atividade, tira a vida de alguém, na defesa da lei, na defesa da sociedade, muitas vezes, esse irmão menos feliz, que acabou desencarnando, ele vai querer uma vingança. E, às vezes, o profissional, ele começa a ter algumas disfunções e que você percebe que isso não é só uma coisa psíquica. Que ele, possivelmente, está tendo um processo de obsessão, enfim. Então, aí, como é que você chega e fala para o profissional, às vezes, assim, Amiguinho, você está acompanhando, tem um coleguinha aí, um amiguinho aí, a gente precisa ajudar um amiguinho também, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que, quando a pessoa chega e ela está obsediada, não é a ela, exatamente, que eu tenho que destinar o meu auxílio, mas é o irmãozinho que está ali, que não descobriu o caminho que ele tem que seguir, né? Então, isso acontece, isso acontece e você vê, às vezes, no comportamento do outro, que não é um comportamento dele, vindo dele, mas sim influenciado por alguma outra coisa. E a gente sabe, quando a gente lê os livros doutrinários, né, os livros psicografados, que a vingança, infelizmente, ainda é um sentimento do espírito imperfeito. E, às vezes, ele vai buscar isso, né? Com certeza. E mesmo porque ninguém recebe a companhia de um obsessor se ele não fizer o movimento de atraí-lo. Sim. Né? Então, se a pessoa está numa sintonia elevada, ela está com o pensamento estruturado, ela está firme numa vibração mais alta, ela não vai se afinizar aos espíritos que estão nesse estágio de sofrimento. Obviamente, se você faz o movimento, e isso deve, de alguma forma, ficar no inconsciente daquele que fez, praticou qualquer coisa, mesmo que não sendo de livre espontânea vontade naquele momento. O suicídio ou tentativa são, assim, uma realidade que eu chamo de muito dolorosa dentro da corporação? É, assim, eu não tenho dados dessa informação em termos quantitativos, mas existe sim, né? Existe a partida voluntária, né? Por conta do estresse e da pressão. Hoje em dia, eu acho que existe uma estrutura melhor para lidar com essas situações, tanto do profissional de saúde mental, quanto do próprio adoentado, adoecido, né? Porque hoje em dia se fala tanto na depressão, se fala tanto nisso, que eu acho excelente, né? O setembro amarelo e tudo, que eu acho que isso fez com que acendesse uma luz em cima, para todas as pessoas, de um modo geral. Então, hoje eu consigo perceber que o policial militar, nem sempre ele vai buscar o auxílio profissional do HPM ou do profissional da polícia militar, mas muitas vezes ele vai buscar o auxílio profissional fora, para que ninguém saiba, né? Para que ninguém veja que ele está consultando um psiquiatra, um psicólogo, e isso tem auxiliado bastante, né? Nesse processo do estresse emocional, né? O estresse emocional que leva a uma depressão, e aí esse policial militar acaba trazendo problemas para dentro do seu e familiar, se torna agressivo, enfim. Então, hoje eu acho que as pessoas, de um modo geral, elas estão mais atentas a essa questão. Talvez há uns 10, 20 anos, não estivesse tanto, até porque 10, 20 anos a nossa situação de segurança pública não era tão complicada como é hoje. Exatamente. Mas hoje se exige muito mais emocionalmente deles, muito mais, se cobra muito mais do policial militar. Então, eles não estão no nível aqui, eles estão sempre no nível aqui. Até porque o policial militar, quando ele deveria estar em casa descansando, ele não está. Ele está no bico. Então, ele está sempre no limite. Exatamente. Ele está sempre no limite. Ele é uma bomba relógio. Mas hoje ele percebe, a família consegue perceber um pouco mais, né? Que a bomba está para explodir. E aí ela pode explodir contra ele mesmo ou contra o terceiro. Então, hoje em dia, a gente consegue trabalhar um pouco melhor essa questão. Realmente, quando a pessoa está num estresse de bomba relógio, né? Ou seja, ela está num limite, ela teria que parar e olhar para ela. Mas nem sempre isso acontece, pelo que eu percebo, né? A pessoa vai, 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 vai até chegar num ponto que traz aquele momento de parou, surtou. É isso? É. Porque, às vezes, o que acontece? Esse momento dela perceber que ela está no nível, no limite dela e que ela precisaria parar naquele momento e dá uma respirada, infelizmente, isso não é uma realidade do policial militar. Ele não tem essa possibilidade de dar uma parada. Por isso, até que eles relutam muito em ir buscar o auxílio profissional. Porque o auxílio profissional vai dizer o seguinte, olha só. Você está no teu limite, vamos dar uma parada, vamos afastar do trabalho, vamos afastar do bico, vamos, né, baixar o nível para você poder retomar. E isso não é uma realidade. Atrapalharia ele na profissão. Sim. Ele ganha mal. Muito. Ele precisa do bico e, às vezes, o bico, o bico é onde ele tira até um rendimento maior do que o salário da polícia militar. Salário de fome. Então, ele não pode parar. Esse é o grande problema. Ele não pode. Em outros países, quando se percebe, nos Estados Unidos, quando se percebe que o policial está nesse limite, não tem senão. Olha só, você vai para casa, você vai desestressar, você vai ficar mais tranquilo, depois você vai voltar. Aqui, infelizmente, não tem isso. Primeiro que não se pode dizer para ele, vai embora, descansar, porque não tem outro para botar no lugar. E, segundo, ele não pode largar o bico por uma questão econômica, financeira. Sim, sim. Estamos, então, nessa dificuldade dentro dos órgãos públicos. Márcia, nós sabemos da dificuldade, que é, como falamos no primeiro bloco, das posições emocionais, das somatizações negativas das emoções. Isso afeta a família do policial? E eles buscam, por acaso, um socorro fora para dar o apoio que aquele policial precisa? Isso, que afeta a família de diferentes formas. Você tem diferentes casos. Você tem violência doméstica, você tem um pai que fica extremamente agressivo, que não tem mais paciência. Você tem um pai, um marido que mal entra dentro de casa, porque ele emenda o serviço com o bico, com o serviço, com o bico, com o serviço, com o bico. Então, os filhos vão crescendo, ele não vai nem dando conta disso, né? E o auxílio, buscar o auxílio, muitas vezes sim, muitas vezes não. O praça é muito mais difícil do praça ir buscar o auxílio. Muito mais difícil. O praça é aquele que trabalha na rua? O soldado, o soldado, o sargento, o cabo, é mais difícil dele buscar o auxílio, porque o start para ele perceber que tem alguma coisa errada, é um pouco mais tardio. Porque ele começa a introduzir aquilo como uma coisa natural, né? Isso vai modificando o estado emocional dele, ele vai se tornando uma pessoa mais agressiva, ele vai se tornando uma pessoa mais insensível, e vai se tornando assim e não vai dando conta. Ele vai se transformando em uma outra pessoa. E ele não se dá conta disso. A não ser que alguém chegue e comece a sinalizar. Olha, é isso, aquilo. Mas quem vai sinalizar isso pra ele? Os colegas da profissão? Não, porque estão no mesmo movimento. Então, pra eles, aquilo é natural. Normal, natural. Quem vai sinalizar isso pra eles? A família. Sim. Olha, não tá bom isso, não tá bom aquilo. Mas aí ele precisa também se abrir pra poder ouvir. Porque às vezes você ouve, mas você não escuta. Exatamente, acontece isso demais. Não, é natural, é isso mesmo, é a profissão, é isso, é aquilo, é aquilo, é outro. Eu sou casada com a expulsão militar. E teve um momento, um fato marcante na casa da minha mãe, enfim, que aconteceu, que eu falei, ops, olha só, peraí, estrapolou um pouquinho. Vamos voltar? Vamos voltar a fita? Vamos avaliar a situação? Precisava disso? Precisava dessa reação? Precisava ter acontecido? Você precisava ter dado essa resposta? Se a resposta foi proporcional? Vamos pensar o que que tá acontecendo? Mas aí é uma situação pontual, porque eu sou da área e tal. Mas nem sempre esse profissional vai ter alguém pra sinalizar. E aí é uma bola de nebre, assim. E aí ele vai embora, ele vai embora, vai embora. Ou até o momento que ele vai surtar, e aí ele vai parar mesmo, não vai ter jeito. Ou ele vai prosseguir nesse movimento de mudança de personalidade, que eu até digo que é uma mudança de personalidade, ele vai virar outra pessoa, e isso vai ter consequências na família. Você vê um alto índice de divórcio dentro das famílias. Você vê muito isso, violência doméstica. Enfim, uma série de coisas. Nessa situação, por exemplo, onde a família tá percebendo que ele está agressivo, é óbvio que a família vai falar, ele não vai aceitar interagir, porque ele não se auto-percebe. Sim. E a família busca o auxílio na corporação? Tipo assim, olha só, o meu pai ou o meu marido tá assim, passou do limite, pelo amor de Deus, vocês precisam ajudar? Não. Quando muito, quando essa família, geralmente essa esposa, tem uma relação mais pessoal, que às vezes acaba ficando as famílias, ficando amigos, ela pode comentar com alguém, com algum superior. Olha, fulano tá assim, isso é muito comum, né? Vai lá no quartel, aí fala com o superior dele, ah, fulano tá agressivo, fulano isso, fulano aquilo. É o máximo que vai acontecer. Você não vai ver uma esposa, um filho ou uma filha, indo buscar um auxílio profissional para o seu pai, para o seu marido. Você não vai ver isso. E no caso da agressão, suporta calado. Sim. Ou então, vai embora. Aí é onde tem o alto índice de divórcio. Márcia, no livro da doutora Anísio da Silveira, onde ela vem trazendo a psicografia das emoções, reconstruindo emoções, tem um capítulo que ela fala da agressão psicoemocional. E ela fala que é uma das mais terríveis, dolorosas que existem na vida. Porque aquela que ninguém vê, acontece geralmente em quatro paredes, e a pessoa geralmente bota panos quentes. Fica quieta, não comenta, e é aquela que marca a vida violentamente. Porque se alguém vem e te quebra um pé, um braço, você vai consertar, pronto, acabou, você vai embora e segue. Mas aquela que é da voz, que alfineta, machuca e agride, essas esposas que passam por essa situação de agressão psicoemocional, elas procuram ajuda porque, ah, meu marido era assim e passou a ser assim. Ou ela não percebeu o que ele era e começou a externar depois de um tempo de casada. Elas procuram ajuda? Às vezes sim, às vezes não. Se procura, procura fora. Porque procurar, embora ela tenha a condição de ter assistência profissional dentro da polícia militar, no HPM, nas policlínicas, ela não vai procurar. Por que ela não vai procurar? Por conta da repercussão que pode ter isso na vida profissional do seu marido. É engraçado que quando eu era da academia e que eu trabalhava com os alunos, eu comecei a perceber que os alunos omitiam algumas coisas no atendimento psicológico que nós fazíamos, principalmente com os alunos do primeiro ano que estão se adaptando e tal. E aí eu comecei a falar, isso tem uma causa. E aí você começa daqui, dali, dali. E eu descobri que eles achavam que o que eles contavam para a gente, ou que a gente conversava no atendimento, que nós iríamos passar por comando. Então, eles omitiam algumas coisas por conta dessa imaginação de achar que a gente ia passar por comando. Da mesma forma, a família, as esposas, elas não vão buscar esse auxílio profissional dentro da instituição, a não ser que o marido concorde, por conta de achar que, de alguma forma, isso vai chegar em alguém que não deveria chegar e isso prejudicar o marido ou até mesmo provocar uma reação tamanha nele, que fique pior, como diria a minha mãe, pior a emenda do que o soneto. Com certeza. Então, se vão buscar, e algumas poucas vão, vão buscar fora. Dentro da instituição, não vão. Não vão. Medo de se expor e de expor o marido. De expor o marido. Geralmente, quem passa pela agressão psicoemocional, demora um certo tempo para a pessoa tomar uma atitude. Ela bota panos quentes, ela tenta dar desculpas. Desculpas. Ah, ele está estressado. Ah, é a profissão. Ah, isso. Ah, aquilo. E vai dando desculpas para justificar um comportamento inadequado, agressivo e violento. Que não necessariamente tem que ser um tapa na cara. Pode ser alguma coisa que você diga, alguma coisa que você verbalize, que vai, de repente, ofender muito mais do que um tapa na cara. Exatamente. Então, mas que isso é o normal. É igual a esposa que toma o primeiro tapa na cara. Não. Estava estressado. É isso, é aquilo. Só que se você não toma uma atitude agora, as situações, elas vão continuar. É uma bola de neve. Elas vão se repetir. Com certeza. Com certeza. E isso acontece em todos os meios. A pessoa não precisa ser um profissional da vida militar. Enfim. Sim. Ao contrário. Acontece em todas as classes sociais também, né? Ele mexe aí na coluna social, aparece algum caso desse de violência. É. E geralmente o homem faz esse movimento. Às vezes até a nível profissional, né? Uma pessoa subjuga o outro, humilha o outro. E aí você que tem um potencial gigante, você passa a acreditar naquilo que estão te falando. Exatamente. E aí você, né? Eu acho que eu não sou bom o bastante. E aí você vai acreditando naquilo que alguém te falou. Engraçado. Tem a situação, a agressão psicoemocional, a gente somos mulheres, estamos aqui falando e a pessoa tem a impressão que o homem que está fazendo, ele não bate na mulher, mas as coisas que ele fala é como se ele estivesse rasgando ela por dentro. Agora, tem mulher e muitas que fazem esse movimento da agressão psicoemocional em cima do marido. Sim. Mas é assim, porque é óbvio que ela não vai agredir fisicamente, mesmo porque a natureza faz com que a força da mulher não seja grande. E aquilo já está nela desde pequeno. Mas essa agressão psicoemocional, ela tem. E tem maridos que vão procurar ajuda independente dele ser profissional da área militar ou não, mas por sofrer agressão psicoemocional pela esposa? Muito menos, mas muito menos. Porque aí entra a questão, a gente vive numa sociedade extremamente machista. Então como que ele vai admitir para uma outra pessoa que ele está sofrendo um assédio moral, que aquilo está causando dano emocional nele, vindo de uma mulher? Ele não vai fazer isso. E o homem, o homem ou a mulher, mas mais o homem, que aceita esse tipo de comportamento, ele é extremamente submisso. Total. Ele não consegue ter um movimento de, opa, peraí, você extrapolou. Então dificilmente ele vai buscar um auxílio porque não é da natureza dele. Ele precisa, e se ele for buscar um auxílio, tomar a Deus que vá, ele vai ter que trabalhar autoestima, ele vai ter que trabalhar uma série de outros sentimentos para que ele não aceite mais esse tipo de comportamento. Para que ele não aceite mais ser subjugado, ser humilhado, ser maltratado. Porque ele não merece. É, geralmente o homem nessa situação, ele já tem uma baixa autoestima por ter esse comportamento submisso. E se ele não abre a boca, se ele não fala nada, que acho que é o que mais acontece, né? Põe paninho quente, paninho quente, que é para não se sentir humilhado. Embora ele seja humilhado, inúmeras vezes na frente de todo mundo e ele se cala, ele fala, não, eu me calei para não fazer a minha esposa passar vergonha, para não humilhar ela, não causar humilhação maior a ela. Então eu me calei, não sei o quê. Ele adoece mais rapidamente que a mulher ou não? Porque toda vez, onde tem, a gente sabe, uma pessoa extremamente controladora ou uma pessoa agressiva, tem uma submissa ao lado, né? Essa pessoa, e a gente sabe que esses comportamentos, né? Não deixa de ser uma doença emocional, eles adoecem. Essa pessoa, ela adoece mais facilmente do que o homem, ou melhor, desculpa, do que a mulher ou não? O homem que tem esse tipo de comportamento, ele vai ser submisso em qualquer circunstância. Ele vai ter que ser submisso no núcleo familiar, ele vai ser submisso no trabalho, porque é uma questão de estrutura de personalidade que precisa ser adequada para que ele possa se colocar de uma maneira mais assertiva. Olha, é assim, eu gosto disso, eu não quero isso. O que faz muitas vezes as mulheres aceitarem esse tipo de humilhação, esse tipo de submissão, é uma dependência daquele marido. Hoje em dia, você fala, ah, hoje em dia ninguém aceita mais isso por conta dos filhos. Deus aceita. O aceita. A pessoa às vezes é dependente economicamente, tem os filhos, e ela vai aceitando, vai sendo subjugada naquela situação doentia, por conta de que não, tá, como é que eu vou fazer, eu preciso dele, como é que eu vou, onde eu vou morar, onde eu isso, é ameaçado, isso, ah, eu te boto para fora. Então, é preciso ter uma visão além do que aquela situação ali está apresentando, porque ninguém, ninguém vive uma situação dessa por gosto ou por parasita. Com certeza. Existem outras coisas que estão envolvidas. Então, assim, é uma situação que adoece homem, na verdade, eu acho que não é só a mulher ou o homem, eu acho que o núcleo familiar, ele está doente, né, ele está doente. Eu trabalhei algum tempo com crianças por conta da psicopedagogia, e eu via isso. A criança, ela chega para você, mas ela é o sintoma de uma doença que está instalada no núcleo familiar. Então, às vezes, ela é a oriunda de um lar, de um núcleo familiar, onde tem uma mãe submissa, um pai agressivo, ou vice-versa, e ela presencia aquilo, e ela fica pensando, qual modelo que eu vou seguir? É esse? É aquilo? Porque a responsabilidade de pai e mãe é muito, muito grande, né? É o modelo. E aí, ela vê, não, mas isso não está legal, mas meu pai sofre, minha mãe sofre, e o que que eu vou fazer? Então, é, é, um adoece, não, o núcleo familiar está doente. E, na maioria das vezes, não se tem esse olhar. Então, a coisa vai indo, vai indo, vai indo, as famílias vão se dissolvendo, né, as agressões vão acontecendo, infelizmente, o número de assassinatos de maridos para com esposas que decidem se libertar dessas amarras e falar, não quero mais isso para a minha vida, eu vou embora. E aí, o cara, o sujeito, vai lá e mata a mulher. E isso tem aumentado muito nos últimos tempos. Na verdade, às vezes, eu fico me questionando se tem aumentado, ou se sempre foi esse número, mas agora, por conta da mídia e das redes sociais, aparece mais. Exatamente. Mas muita mulher também fica nessa situação por medo disso, porque ele ameaça. Se você for embora, eu vou te matar. Então, é um, e um sujeito que tem um comportamento desse, ele não é uma pessoa normal, né? Claro que não. Ele está completamente desequilibrado. Então, está todo mundo doente, né? Com certeza. É a família adoecida, né? Márcia, você trabalhou por anos na corporação e, assim, presenciou muita coisa, a gente sabe que é estressante, que é difícil, mas teve um divisor de águas ali na tua vida, referente à sua saúde. Como é que foi isso? Eu fiquei na Polícia Militar, não sei, uns 10 anos, mais ou menos. E aí, eu tive convite para assumir a área de ensino na Guarda Municipal. Eu fui coordenar lá a parte de todos os recursos humanos, de ensino e tal. E aí, uns 5 anos, eu fui assim, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Ele é preciso. Deus é preciso, porque eu tinha uma doença silenciosa, que não me dava sintoma, mas um dia eu comecei, acordei com uma dor no pescoço, na coluna, que foi aumentando e aquilo começou a trazer dificuldade para eu dirigir, que eu não conseguia olhar assim. Aí, eu fui no ortopedista. Aí, fiz uma ressonância, o ortopedista, amigo nosso de família, falou assim, olha, você tem um bico de papagaio, mas o problema não é esse. A ressonância pegou um nódulo na sua tireoide, papipi, papapá, papapá. Então, se não fosse a dor no pescoço que Deus me deu, né? Toma lá, vou te dar uma dor no seu pescoço. A tireoide não causou a dor no pescoço? Não, não. Eu fui procurar auxílio médico por conta da dor na minha coluna. E aí, eu descobri que eu tinha, eu fiz uma, um exame que não foi conclusivo, enfim. E aí, mais uma vez, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, colocou um anjo no meu caminho, doutor Alcebíades, que já até desencarnou. Eu fui com uma indicação para tirar parte da tireoide e ele falou assim, eu vou tirar tudo. Mas por que? Não, eu vou tirar tudo. Não estamos falando aqui para tirar tudo, eu vou tirar tudo. E aí, ele tirou tudo. E uns 20 dias, 30 dias, eu fui com o meu marido ao consultório. Ele estava com um velopinho assim. Aí, ele falou assim, infelizmente, o resultado da biópsia não foi o que a gente esperava. Aí, Paulo estava do meu lado, ele pôs a mão aqui no meu joelho e eu só falei para ele assim, o que eu tenho que fazer? O que mais? O que eu tinha que fazer? O que eu tenho que fazer? Se ele falasse para eu plantar bananeira meio dia, no dia de hoje, 40 graus, na vida do presidente Vargas, eu ia. Claro. Vou fazer, eu tenho que fazer. Paralelo a isso, eu comecei a fazer o tratamento espiritual no Leão Deni. E na guarda municipal era extremamente estressante. Eu trabalho lá. Extremamente estressante. Eu estava sempre estressada. Eu estava sempre... O nível era... Para explodir. E aí, eu saí, me afastei, voltei. E aí, eu saí de férias. Quando eu saí de férias, eu falei para a Paula assim, eu não vou voltar mais. Eu não vou. Eu tenho certeza que os genes estavam ali, sabe? Mas aquilo implodiu o negócio. Eu não vou voltar. Eu tenho um caminho longo aí para percorrer. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu não vou voltar. Mas, a questão financeira sempre pesa. Eu tinha um bom salário. Aí, eu chamei Pedro e Camila, meus filhos. Na época, a Camila devia ter uns 8, 9 anos. O Pedro, 3 anos e meio, mais velho que ela. Juntei as crianças e falei assim, olha só. Mamãe vai sair do trabalho. Porque a mamãe precisa cuidar da saúde. A gente vai ter que economizar. Aí, a Camila falou, oba! Eu falei, oba, por quê? Ai, pelo menos você vai me buscar todo dia na escola. Pronto. Se eu tinha alguma dúvida, acabou ali. Porque eu percebi que existem coisas muito mais importantes. Pelo menos na minha vida, naquele momento, do que o dinheiro, do que o trabalho. Como as crianças ficaram felizes de eu poder ir buscá-los na escola sempre. Porque eu tinha um acordo com eles. Eu pegava eles na escola sextas-feiras. Os outros dias, minha mãe pegava. Só sexta-feira. E eu passei a levar. Eu passei a buscar. E eu passei a estar em casa todo dia. Outro dia, até achei uma cartinha do meu filho. Que eu estava mexendo nas coisas. E ele escreveu, adoro minha mãe. Só queria que ela ficasse mais tempo em casa. E aí, eu percebi, naquele momento, que eu tinha tomado a decisão certa na minha vida. Eu falei, tem coisas. A gente tem que aprender a botar na balança. A ver o que realmente é relevante. Não só para a nossa vida. Porque quando você não tem filhos, qualquer decisão que você toma, vai recair sobre você. Quando você tem filhos, as decisões que você toma, recaem sobre eles também. Então, eu falei assim, né? É isso aí. Deus, Deus, mais uma vez. E eu tomei a decisão de parar tudo, naquele momento, a nível profissional. Parei tudo. E fui cuidar da minha saúde. E fui cuidar da minha família. Mais ainda. Me dedicar mais ainda. Fiquei um tempo sabático. Sendo mãe, sendo esposa, estudando, continuei estudando, continuei lendo, fazendo as coisas. E depois, eu retomei a minha atividade profissional. Quando eu já estava tranquila. Mas foi um período muito bom para mim. Muito bom. E graças a Deus. Fiquei bem. Olha, que bom. Até porque eu acho que também, o câncer foi me dado por Deus para dizer o seguinte. Olha só, filhinha. Olha pra você. Vamos dar um stop nesse negócio. Vamos puxar o freio de mão. Porque eu aprendi com o tempo, Irasi, que toda situação, por pior que seja, ela tem um lado bom. Por que eu tenho que ficar olhando só para o lado ruim? Meu filho, uma vez eu falei para ele assim. Pedro, fulano, fulano é assim, fulano é assado. É mãe, mas ele também é assim. Aí ele listou um monte de qualidade. Ele falou assim, por que eu tenho que focar nos erros? Eu tenho que focar na qualidade da pessoa, porque aí ela vai cada vez ficar melhor. As qualidades vão afogar os defeitos. Isso eu aprendi com ele. E a minha doença me mostrou isso. Toda situação, por pior que seja, ela tem uma coisa boa. E eu tenho que achar isso e focar nisso. Exatamente. Principalmente que quando temos uma situação onde o corpo está doente temporariamente, é porque alguma coisa em nós não está bem e está falando assim, olha para mim. Dá atenção para mim, você não está ligando para mim. Você está olhando lá para fora, mas para dentro de mim não. Olha, eu estou precisando do seu amor, do seu carinho, ou seja, o auto-amor. E a gente geralmente ignora, né? Mas é um aprendizado. Então, fica o convite agora no final do programa, para no próximo programa, porque você tem uma história muito especial com o filho Pedro, com o marido, Paulo Storani, para a gente fazer o programa da família. Então, eu convido você a deixar a sua mensagem para os nossos espectadores. A minha mensagem é exatamente essa. Por pior que a situação seja, ou lhe pareça, porque às vezes elas não são tão cabeludas quanto a gente acha, para, respira e avalia. Vê, separa o que é bom e o que não é tão bom e foca no que é bom. Aprende, as coisas negativas elas só servem para uma coisa, para a gente aprender com elas, mas não para a gente ficar lembrando delas. É passado. Então, foca na coisa boa, foca nos pontos positivos, porque sempre tem, sempre isso que vai te levar para frente. E vamos em frente. É isso aí. Márcia, obrigada, minha querida. Obrigada pelo seu carinho, por estar aqui, passando a sua experiência de vida para todos nós, que para a gente é um grande aprendizado, aprendizado das emoções. Isso aí, obrigada pelo seu carinho. E, como sempre, chegou o final de mais um Plenitude. Para nós utilizarmos todas essas experiências de vida para fazer um mergulho interior e dizer o que eu estou fazendo comigo, com as minhas emoções. Eu estou dando importância para o que realmente vale a pena, transforma e cresce positivamente em mim, ou eu estou olhando para as portas que se fecharam, para a dor, para o lado negativo, e esquecendo que eu tenho tantas coisas boas e oportunidades. Vamos a essa reflexão. E, para isso, deixamos aqui para você, com muito carinho, um beijinho cor-de-rosa para uma semana cheia de muito amor e muita paz. Plenitude. Produção Sejabarra. Plenitude.